Tudo bem, amigos? Trazendo para a apresentação, e essa apresentação tem alguns detalhes que são diferentes das outras, amigos? Então peço aqui uma atenção especial, tá, amigos? Esse aqui é o Receiver, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, é o Receiver Sansui, modelo QRX 3500, tá, eu estou mostrando aqui inicialmente a parte traseira, tá, está muito bonita, muito bem conservada, em bom estado realmente de conservação, e tem inúmeras entradas e saídas, eu vou estar mostrando entradas para antena, as conexões diversas, tá, toca discos, tape deck, dois auxiliares, dois tape decks, como é um quadrifônico, praticamente são duplicadas as entradas e saídas, tá, e saída para oito caixas acústicas, e o detalhe, o cabo é original, tá, tem até a travinha do cabo, original também, tá bem flexível, bem maleável, realmente qualidade de Sansui é incrível, né, parece um cabo novo, né, é incrível como a qualidade dos, dos componentes usados pela Sansui, realmente é de se tirar o chapéu, tá, então amigos, eu vou estar virando esse Sansui, tá, e depois eu explico com maiores detalhes, porque é um pouco diferente esse vídeo, tá, depois eu explico com maiores detalhes, ok, então eu vou estar virando esse receiver aqui, e tem mais uma surpresa também, tá, se estiverem gostando, já deixem seu like, se estão aprovando o conteúdo, se inscrevam, eu volto a seguir amigos, Amigos, mostrando mais uma vez aqui, Volto a seguir amigos, Bom, voltando amigos, já deixei ligado aqui o receiver Sansui, tá, mas explicando aqui, vamos lá amigos, vamos ver se eu consigo deixar bem claro, tá amigos, o nosso canal amigos, é uma relação de confiança, tá, Então, esse Sansui já foi feito o orçamento dele, tá, e o diferencial que eu vou estar oferecendo, amigos, é a oportunidade de estar adquirindo um equipamento desse nível por um valor bem interessante, na minha opinião, tá amigos, o valor dele vai estar escrito na descrição, tá, e é em torno de 20% do que normalmente pedem, sendo que esse vai estar revisado, tá, só que o detalhe, tá amigos, o prazo de entrega dele seria 30 dias, tá, e teria que estar sendo adiantado 50% do valor total dele, tá, do valor que vai estar sendo informado na descrição, tá, eu tô explicando tudo isso amigos, porque esse é um equipamento diferenciado, tá, não é tão simples a revisão, às vezes, mesmo para o técnico que tem muita experiência com a marca, é bem trabalhosa, mas ela é muito criteriosa, tá, então seria esse o detalhe, tá, então vou estar mostrando aqui, o equipamento, tá, para que vocês não tenham dúvida em relação ao estado de conservação, tá, amigos, bom, então, amigos, é, a outra surpresa, tá, era, algum tempo atrás, eu perguntei, é, que marca que seria um tâner que tava sem a parte da frente, tá, então aqui está a resposta, tá, amigos, ele já foi montado, ele já foi montado, é um, é um Sansui TU505, que faz o par com esse amplificador, tá, que é o AU505, Ele já foi revisado e ele está funcionando plenamente E aqui estou utilizando como se fosse uma rádio, a NAC FM, que é 88.5 Eu estou utilizando a transmissão, amigos, do Bluetooth, transmitindo com sinal de FM Então está na frequência 88.5, tá? Tanto que se eu mudar aqui no rádio Bom, vamos voltar para 88.5, a NAC FM, amigos Se não dá problemas de direitos autorais aqui Voltando aqui Então, amigos, essa aqui pode ser usada como uma referência, tá? A qualidade Sansui Aqui vemos que os controles de tonalidade estão no meio, ó Tá? O volume Utilizando um par de caixas Philips FB 335 Então, é uma boa referência, amigos É o mesmo técnico que fez a revisão do Tanner E agradeço aos amigos que participaram da brincadeira de adivinhar o Tanner Quem acertou foi o amigo Alexandre, né? Aqui está o telefone para contato Conforme eu falei, amigos, vai estar as informações de valor e tudo mais do receiver QRX 3500 Vai estar sendo informado na descrição, tá? Então, lembrando A quem tiver interesse Teria que, no caso, dispor de 50% do valor E na conclusão da revisão Vou fazer o vídeo dele completo E aí sim acertado o valor total dele, tá? E usei aqui o nosso Sansui Que era o Tanner Junto com o amplificador Para que quem não conhece a marca Tenha uma boa referência, né? Para avaliar a qualidade do equipamento, tá? Esse aqui é um amplificador de entrada Então, imaginem como deve tocar O receiver desse porte, tá? A primeira parte, o filme de nossa vida E chamo da lourde imagem E não, a alegria E eu, que me soube Se você, 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 me ama Não, você, 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 me ama E você, 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 você? E a음ão Neste dia, que é o trabalho Amém. Então é isso amigos, qualquer dúvida, estou à disposição, é só entrar em contato, tá, havendo interesse, conforme eu expliquei, é uma ótima oportunidade, tá, quem conhece a marca sabe que realmente esses equipamentos tem um valor que realmente é agregado à qualidade deles, né, e fico à disposição, tá amigos. Não sei por quanto tempo eu vou poder estar mantendo essa oportunidade, porque esse Sansui, eu estou com ele em parceria com o amigo Beto, tá, e caso ele decida também levá-lo nesse período, ele já não vai estar mais à disposição, tá. Agora, uma vez firmado o compromisso de interesse, eu vou mandar para o técnico, para concluir o orçamento que foi passado, nesse prazo de 30 dias, e quem o adquire tem certeza vai ficar muito satisfeito, ok. Espero que eu tenha conseguido explicar amigos, mais uma vez, muito obrigado por quem tentou adivinhar o modelo do Tanner, né, Realmente é impressionante a qualidade desses aparelhos, né, e é isso amigos, as novidades aí eram essas, espero que vocês tenham gostado, se aprovaram, deixem seu like, se inscrevam, e é isso, a relação de confiança e amizade faz parte dos vintages, né amigos. E como eu digo aí, somos vintages, e vintage é tudo de bom. Valeu amigos, aguardo vocês no próximo vídeo, e fico à disposição para qualquer dúvida. Um grande abraço a todos.